é tão bonitinho que comer não é a primeira vez que senta para comer brindaremos brinda aqui bonitinho, como é que bebe? está dormindo está tão charmoso hoje está o filho e está o pai está o pai e está o filho já devorou duas picanhas Daphne Daphne, diga um coisa que eu vou deixar Some d'abaste diga um coisa Daphne, filha de Maurício Fala alguma coisa aí.